Contamos com diversos materiais para fazer a alteração da forma da coroa dentária. Entre eles podemos citar amálgama, resina composta, coroa protética e alguns materiais alternativos. Segundo DeFiore, McGivney e Castelberry, eles acreditam que o amálgama escoa com muita facilidade e apresenta cristas frágeis para realizarmos um nicho e colocar um apoio. Davenport e Etiali analisaram o uso de resinas compostas em áreas de retenção para grampos durante 5 anos. A resina apresentou desgaste de 7,6% na área de retenção. É um desgaste considerado aceitável clinicamente, portanto é considerado um material de preferência para a reconstrução ou reanatomização de coroas. Segundo DeFiore, este procedimento restaurador, ou seja, colocação na coroa protética, apresenta maior confiabilidade na associação com grampos de PPR. Apresenta, no entanto, maior custo e é necessário um desgaste maior do dente do paciente. Esmalte de outra pessoa, nem todo paciente gosta. Condição de suporte ósseo e periodontal. A patologia periodontal deve ser solucionada antes de se iniciar o tratamento com a PPR. A proporção entre a coroa clínica e a raiz deve ser de 1 para 1. Depois que terminou o tratamento periodontal, deve sobrar pelo menos a mesma quantidade de osso segurando a raiz que a quantidade de coroa clínica fazendo força. Outra situação clínica é a mobilidade. Ela não contraindica o dente como pilar. Um grampo em dente que venha a ser condenada serve de base para a colocação de outro dente artificial neste grampo. Se um grampo da PPR não salvar um dente com mobilidade, pelo menos, quando ele for condenado, dá para colocar um dente artificial segurando no grampo. Aí... Quando a relação coroa-raiz é desfavorável, devemos escolher outros dentes como pilares ou modificar o tipo de grampo escolhido ou ainda, no último caso, seccionar a coroa e utilizar a raiz como um apoio para a PPR. A distribuição dos dentes pilares e localização destes dentes é mais importante do que a quantidade de dentes remanescentes. É melhor ter menos dentes, mas em dentes espalhados em arcadas diferentes, do que ter mais dentes, mas somente em uma das arcadas. Em 1930, Roy publicou um trabalho sobre piorréia, onde ele dizia que o sentido da movimentação dos dentes naturais é de lingual para vestibular ou vice-versa, ou seja, na direção vestíbulo-lingual. Pelos conceitos de Roy, os dentes formariam cinco planos de movimentação natural. O plano incisal, o plano do canino direito, o plano do canino esquerdo, o plano de pré-molares e molares direito e o plano de pré-molares e molares esquerdo. Esses cinco planos, então, formaram o que se chamou de polígono de Roy. Para planejarmos uma PPR estável, ela deve possuir pilares distribuídos em pelo menos dois e de preferência mais planos de movimentação do polígono de Roy. Outra forma de se avaliar a distribuição dos dentes pilares, quanto à possibilidade de neutralizar as forças funcionais ou não, foi proposta por Garber. Segundo ele, se passarmos uma linha imaginária pelos dentes pilares ou os dentes que serão utilizados como pilares, devemos formar uma figura geométrica. A figura geométrica formada pela união dessas linhas imaginárias determina a neutralização das forças geradas pela função da PPR. A retenção será maior quanto maior for a área da figura geométrica. Quanto mais afastados estiverem os retentores, maior será a área da figura geométrica e maior será a retenção da PPR. Você só vai fazer uma figura geométrica com área grande se os dentes pilares estiverem distribuídos pelas duas arcadas, se não, não forma. Uma situação clínica complexa é o caso do extremo livre. Sempre que colocarmos dentes numa região fora da figura geométrica formada pelos retentores, pelo menos uma parte das forças geradas na PPR não serão neutralizadas. A perda dentária extensa geralmente levará a alteração do espaço protético. Frequentemente só conseguiremos avaliar este espaço mediante modelos de estudo e em alguns casos que estes modelos sejam montados em articulador semi-ajustável. Estes modelos devemos também avaliar a dimensão vertical de oclusão, o plano oclusal e ainda o espaço estético entre os dentes do modelo, aquele espaço onde vamos colocar os dentes artificiais. Quando o paciente perde muitos dentes, os outros dentes remanescentes podem se movimentar. Quando você coloca a PPR, ela só impede a movimentação se houver dente pilar posterior. Caso contrário, os casos de extremo livre, ela não impede toda a movimentação. Obrigado.